A medalha de ouro Cidade de Manaus foi concedida ao auditor fiscal de tributos estaduais Augusto Bernardo Sampaio Cecílio como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal de Manaus. A condecoração é uma propositura do vereador professor Samuel Monteiro. É um cidadão que contribuiu, contribui muito até hoje para o nosso estado fazendo com que o estado do Amazonas tenha a capacidade de realmente uma arrecadação forte através desse programa porque ele leva a conscientização à população e o trabalho do Augusto Bernardo é super relevante porque ele tem dentro dessas suas atitudes promovendo um gigantesco benefício ao governo do estado e à população que reside no nosso estado. O parintinense formado em Direito, Administração e Estudos Sociais pela UFAM com especialidade em Direito Tributário também é o autor do livro Outros Olhares sobre Educação Fiscal que mostra a importância da educação, integração e conscientização da população amazonense e do país sobre os tributos cobrados nos serviços oferecidos pelo sistema público. E isso é importante porque além de lançar luz sobre um programa tão importante como a educação fiscal faz com que a sociedade comece a pensar cada vez mais na importância que tem os tributos para toda a sociedade. Nenhuma escola, nenhum hospital, nenhuma rua asfaltada pode ser feita sem a cobrança de tributo e a sociedade tem que ter isso em mente, consciente de que aquele dinheiro deve obrigatoriamente voltar para a sociedade na forma de benefícios. E quando você vê um professor dando aula, quando você vê um médico salvando vidas, quando você vê um policial protegendo as pessoas, um corpo de bombeiros salvando vidas e patrimônios, você pode ter certeza que por trás disso existe a contribuição de cada um na forma de tributo. Essa homenagem, ela na verdade simplesmente só valida todo esse trabalho que ele faz há mais de 30 anos, conscientizando a população e não só do Amazonas, do Brasil todo, porque ele tem uma penetração em vários estados. E isso para a gente na Cefaz Amazonas é motivo de orgulho. O homenageado coordena atualmente a campanha Nota Fiscal Amazonense, que há seis anos dá prêmios em dinheiro para a população do estado que pede o CPF na nota e instituições sociais. Os sorteios acontecem ao vivo na TV e rádio Encontro das Águas. Os nossos sorteios mensais e especiais são transmitidos ao vivo pela TV e pela rádio Encontro das Águas, nossos parceiros de primeira hora. Estamos muito felizes porque a transmissão através do sistema Encontro das Águas aumenta mais a credibilidade e a transparência da campanha. De acordo com o presidente do sistema de comunicação Encontro das Águas, A campanha da Nota Fiscal Amazonense faz com que o cidadão se torne um fiscalizador do estado quando solicita o CPF na nota e que a parceria entre a emissora e a Cefaz continua. Essa é uma história que começou lá no início da nossa gestão, pois interrompeu em função da pandemia e agora retornamos com o primeiro sorteio mês passado e esse mês continua, porque é uma forma da sociedade participar e também das entidades sociais terem um ganho, uma parte do ganho daquele sorteio que é realizado. Então, mais do que justo, o vereador professor Samuel prestar essa homenagem ao Augusto. Eu tenho certeza que eu não poderia faltar um evento da magnitude como essa em se tratando da pessoa do Augusto. Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.